Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, e hoje trazendo aqui para vocês com exclusividade mais um super lançamento da Hot Toy MMS 604 da escala 1 sexto Spider-Man Black and Gold Switch, baseado no próximo filme do Spider-Man, Spider-Man No Way Home, um filme muito aguardado aí pela galera. O filme ainda nem chegou no cinema, mas a figura você já pode conferir aqui no canal, esse é mais um review exclusivasso para vocês aqui no canal, o primeiro review BR dessa figura fantástica, vamos dar uma olhada, figura muito desejada por vários fãs e colecionadores galera, dá uma olhada nessa belíssima caixa arte, tem uns amaranha aqui no meio, uns detalhes aqui em plástico, Um acabamento dourado aqui, como se fossem as patas da aranha né, semelhante a uns circuitos, provavelmente do traje tecnológico que o Homem-Aranha usa no filme da Marvel Studio. Muito bonito essa caixa arte, é uma caixa leve galera, é uma figura muito leve, aqui na lateral nós temos aqui Spider-Man Black and Gold Switch, uma aranhazinha em cada ponta, e o símbolo aqui da magia do Doutor Estranho, muito bacana. Spider-Man Black and Gold Switch, MMS 604 da escala 1 sexto, Marvel Studio, Spider-Man No Way Home, filme muito aguardado galera, muito aguardado, se você ainda não conseguiu o seu ingresso, pelo menos a figura aqui no canal está garantida, vamos continuar, vamos lá. Bom, aqui no verso da caixa nós temos como de costume, a descrição de todas as pessoas que trabalharam para nos presentear com essa belíssima obra de arte, e temos também um símbolo de autenticidade da Disney. Essa caixa galera, é uma luva. Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui a figura. Nossa galera, que maravilha. Nossa galera, eu estava muito ansioso para mostrar aqui para vocês, para receber essa figura e apresentar aqui para vocês no canal. Vamos lá, vamos lá, sem mais delongas, vamos para a figura, vamos lá. Vamos lá pessoal, vamos tirar aqui o aranha da caixa. Que maravilha galera, vamos tirar o nosso arakinídeo aqui da caixa. Nossa, belíssima figura galera, dá uma olhada nisso aqui. É muito top esse aranha. Muito linda essa figura, muito bonita mesmo. Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês todos os acessórios, todos os itens que vêm dentro da caixa da figura. E a estrela aqui do review. Nosso Homem-Aranha Black and Bold Switch. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom galera, estão aqui todos os itens que vêm dentro da caixa da figura. Eu vou começar apresentando para vocês inicialmente a base. Temos aqui um pedaço, metade de uma aranha. Alguns detalhes aqui, um acabamento em dourado, semelhante a circuitos. Muito provavelmente da roupa do Homem-Aranha. Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Aqui na frente, Black and Gold Switch. É uma base de plástico, mas com um acabamento muito bacana. Temos aqui também uma haste, para a gente poder posear melhor a figura na base. O encaixe é muito simples. Beleza? Junto com ela, temos aqui também, galera, um suporte, para a gente poder prender a figura na base. Fica a dica aí, para a gente tomar bastante cuidado, no tempo em que a figura estiver aqui, presa a esse suporte. Para não marcar o traje da figura, né? O encaixe é muito simples, galera. Vou mostrar aqui para vocês. Prontinho. Prontinho. E está montada a base. Bem bacana. Já já eu mostro a figura para vocês, junto com a sua base. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Bom, como de costume nas figuras da Hot Toy, nós temos aqui mais dois packzinhos extras. É sempre bom a gente ter uma peça a mais sobressalente, caso seja necessário. Beleza? Vamos continuar. Como de costume em todas as figuras do Aranha, pessoal, nós temos aqui as famosas e tradicionais teias. Essas teias são as mesmas para todas as figuras do Aracnid. Independente de ser figura baseada na Marvel Studios, no universo cinematográfico da Marvel, ou as figuras baseadas no game. As teias são sempre as mesmas. Beleza? Essa aqui é muito bacana. Dá a sensação, quando a gente coloca na figura, de que ele realmente soltou uma teia e ficou amarrada na mão, né? Muito legal isso aqui. E temos também esse detalhezinho aqui da teia. Beleza? Essas são comuns em todas as figuras do Aranha. Bom, pessoal, o que é destaque nessa figura, diferente de todas as outras do Aracnidio, é essa teia com poder místico. Ela tem um brilho, um acabamento diferenciado, galera. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem observar, mas ela é toda trabalhada. Não é só uma teia pintada de amarelo. Ela tem todo um detalhe. Temos esse detalhe aqui, esses dois pedaços, para que a gente possa estar prendendo as magias que vêm junto. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Juntamente com a teia, galera, temos aqui... Esses três efeitos de magia. Esse aqui é... Esse aqui vem junto com o imã, galera. Ele tem um imã no centro. Muito provavelmente é para a gente poder prender na figura do Aranha. Já essas duas aqui, galera, ela possui uma abertura no centro. Justamente para a gente poder prender aquela teia mística. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês. É simples. É só a gente colocar uma de cada lado. Prontinho. E está aqui a nossa teia mística montada. Dá para notar aqui os detalhes da magia do Doutor Estranho, né? Bacana aqui esse efeito da teia. Bem bacana mesmo. Essa teia mística a gente encaixa no bracelete que acompanha a figura, galera. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, galera. Dá uma olhada nesse bracelete. Dá uma olhada nesse detalhe. E o encaixe da teia mística é bem simples também. Temos esse furinho aqui, essa pequena abertura no bracelete. Onde nós vamos encaixar aqui essa pequena hastezinha aqui da teia mística. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Prontinho. E está montado aqui o bracelete do aranha com a sua teia mística. Beleza? Já já eu mostro para vocês como fica na figura. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Galera, a figura acompanha cinco pares de mãos no total. Uma vem com a figura e mais quatro pares de mãos extras. Sendo dois pares de mãos abertos e dois pares de mãos fechados. Vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes. Dá uma olhada nisso, galera. Olha o acabamento. Olha esse trabalho aqui em dourado nas mãos da figura. Muito bonita essa figura, galera. Esses detalhes. Olha isso, galera. As mãos são muito bem trabalhadas. Olha esse detalhe, esse acabamento. Você sente a textura aqui da luva do aranha. Muito legal isso aqui. Vou mostrar para vocês os pares de mãos abertos. Vamos lá. Olha isso, galera. Que incrível esse acabamento, esse detalhe. Dá uma olhada nessas luvas. Muito bem trabalhado isso aqui, pessoal. Muito bacana mesmo. Muito bonito esses pares de mãos, galera. Aliás, a figura inteira é impressionante. Muito bacana. Galera, além dos pares de mãos, a figura também acompanha dois lançadores de teias. O que também já é tradicional nas figuras do aranha. É só a gente encaixar ali nos respectivos pares de mãos. Beleza? Continuar mostrando aqui para vocês o que acompanha a caixa. Pessoal, a figura acompanha uma hand sculpt com a característica do ator que interpreta o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Tom Holland. Muito bacana essa hand. Dá uma olhada nesses detalhes do cabelo, as cores, a pintura do cabelo, do rosto inteiro. Muito bem trabalhada essa hand sculpt. Eu me atrevo a dizer que é a melhor hand sculpt do Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel. Já já eu mostro para vocês essa hand sculpt na figura. Beleza? E para a gente concluir aqui, galera. Temos aqui também... Uma máscara do aranha. Pessoal, é um mimo a mais que a Hot Toy traz aí nas figuras do aranha. É muito boa para closeamento, galera. A gente coloca a hand sculpt do Peter Parker e coloca a figura segurando aqui a sua máscara. Bem bacana. E juntamente com ela, galera, nós temos aqui para finalizar quatro pares de olhos que acompanham a figura. Esses olhos são magnéticos, galera. É só fazer a retirada da cabeça do Homem-Aranha e encaixar. Bem legal isso aqui. Também já é muito comum nas figuras do aracnídeo. Bom, vamos lá. Vamos para o astro do review. Vamos para a figura. Bom, pessoal. Está aqui o nosso Homem-Aranha. Spider-Man Black and Gold Switch. Figura lindíssima, galera. Muito bonito esse aranha. Muito bonito. Dá uma olhada nisso, pessoal. Vou tirar aqui esses plásticos para a gente poder visualizar melhor. Vamos lá. E está aí o aranha, galera. Dá uma olhada nessa figura fantástica, pessoal. Olha esse acabamento. Olha esses detalhes, galera. Olha essa figura. Que figura top. Top demais essa figura, galera. Muito bacana mesmo. Vamos dar uma olhada de pertinho nos detalhes dessa figura. Vamos lá. Está aqui o nosso aranha, galera. Dá uma olhada nessa incrível figura, pessoal. Que figura linda. Muito linda mesmo. Dá uma olhada nisso aqui. Não é só um emborrachado preto. Tem todo um detalhe, todo um trabalho nessa roupa do aranha. Olha esse acabamento, galera. Vou mostrar aqui para vocês de pertinho. Dá uma olhada nisso. Existe uma numeração. Ele é todo marcado, esse uniforme. Olha isso, galera. 77534. Tem uns detalhes aqui azulado no traje. Como se tivesse cortado aqui alguma conexão, alguns fios, né? Esse detalhe aqui cobreado. Tem a textura da aranha aqui. Como se fosse circuitos. Muito bacana essa figura. Olha o acabamento desse traje, pessoal. Dá uma olhada nesses detalhes, galera. Muito bacana isso aqui. A roupa do aranha tem toda uma textura. Tem toda uma pintura também. Ela não é totalmente preta. Muito linda essa figura. Olha esse detalhe no emborrachado, galera. Olha isso. Muito bacana. Muito linda essa figura. Bom, vou mostrar aqui as articulações para vocês. Vamos lá. A cabeça faz o famoso poltergast. 360. Articula muito bem. Ela articula também para cima e para baixo. Tem uma pequena articulação no pescoço. Um pouco limitado por conta aqui do tecido. Mas articula. Os braços. Articula bem. Tem a articulação de catraca. Articula muito bem. Dá uma enrugada aqui no tecido. Mas dá para observar que assim que a gente desfaz a pose, o tecido volta ao normal, galera. Então, sem preocupações aqui com a roupa do aranha. Beleza? Articula muito bem o braço. Ele tem uma articulação no ombro. Articula o bíceps. A figura também tem uma articulação dupla, galera. No cotovelo. Dá uma olhada nesse acabamento. Pô, muito bacana essa figura. Ela tem uma articulação dupla, galera. No cotovelo. As mãos também articulam. Mais uma vez, eu peço que vocês deem uma olhada na textura aqui da luva do aranha. É muito bem trabalhada essa figura. O abdômen tem articulação. A figura articula para frente e para trás. Também articula para os lados. Possui articulação na cintura. As pernas, galera. Elas também articulam. Um pouco limitado aqui. Por conta do tecido. Quando a gente desfaz aqui a pose. Tecido volta ao normal. Mesmo assim, limita um pouco ali a articulação da perna. Beleza? A articulação do joelho é uma articulação dupla. Articula bem o joelho. Possui articulação no calcanhar. E também tem articulação na ponta do pé. Solado. Muito bem trabalhada essa figura. É uma figura bastante articulada, galera. Muito articulada mesmo. Que figura linda, galera. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada, galera. Dá uma olhada de pertinho nisso aqui. Olha o acabamento. Muito bacana essa figura, galera. Eu realmente estou muito feliz de estar trazendo. De estar adquirindo essa figura. E trazendo aqui para vocês com exclusividade aqui no canal. É. Exclusivo. Mais um review exclusivo, galera. É o primeiro review BR dessa figura. Uma figura aí muito desejada por vários fãs e colecionadores. Vou mostrar aqui para vocês a troca dos olhos. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Galera, a troca dos olhos é uma coisa muito simples. Pressionou aqui no cantinho. E puxou. Beleza? Ela é magnética. Agora, é só substituir pelos olhos que a gente desejar colocar para posear. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Prontinho. Prontinho. Muito bacana, né? Vou colocar mais um par de olhos aqui para vocês curtirem. Vamos lá. Pronto. Muito top essa figura, galera. Estou impressionado com a riqueza de detalhes. Olha o acabamento. Dá para ver que tem uma pintura, uma coloração por baixo. Está vendo? Um cobreado. A cabeça do Homem-Aranha, ela é toda trabalhada também. Tem a mesma textura que as luvas. Estão vendo? Muito bacana isso aqui. Muito bacana mesmo. Eu estou muito satisfeito. Eu estou muito feliz de ter adquirido essa figura e ter trazido aqui para vocês e apresentado no canal. É exclusivo, galera. É exclusivo. O primeiro review BR dessa incrível figura. Muito desejado por vários fãs e colecionadores. Beleza? Vamos seguir aqui com a colocação do Bracelete do Aranha. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Também é muito simples. Basta tirarmos aqui primeiramente a mão. E colocarmos aqui na sequência o Bracelete. Beleza? Vou encaixar aqui a mão do Aranha e mostrar para vocês. Vamos lá. Prontinho, galera. E está aqui o Aranha com a sua teia mágica. É um item a mais que dá sempre aquele brilho. em qualquer colecionável. Muito top essa figura. Vou mostrar agora para vocês como fica o Aranha com a troca da Hand Sculpt. Vamos lá. Prontinho, galera. E está aqui o nosso Peter Parker. A figura é muito top. A Hand Sculpt encaixa perfeitamente, galera. Olha a perfeição, pessoal. O pescoço fica realmente totalmente coberto. Detalhe aqui do cabelo, da figura. Show de bola isso aqui, galera. É muito bonita essa figura. Muito bonita mesmo. Dá uma olhada nisso. É um item espetacular, galera. Muito bacana. Bom, pessoal. Tem mais um detalhe aqui no Aranha. Quando ele vai usar aqui o bracelete com o poder da sua teia mística, temos aqui também um efeito místico, né? Que é colocado no peito do Aranha. Beleza? Mais um mimo aí. Mais um efeito para a figura. Vamos lá. Bom, galera. E está aqui o nosso Aranha. Spider-Man Black Gold Sweet, da escala 1 sexto da Hot Toy. Figura exclusivaça para vocês aqui no canal, galera. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa incrível figura. Se inscreva no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Fortalece o canal deixando aquele famoso joinha. E bora para a próxima. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho